Os danos registrados neste gol é de grande monta, mas por sorte ninguém ficou ferido. A colisão foi no início desta manhã por volta das 7 horas e 30 minutos no trevo da Capec, saída de Pato Branco para Coronel Vivida na BR-158. O caminhão utilizado para o transporte de frangos fazia o contorno do trevo quando colidiu com o gol que vinha sentido Coronel Vivida-Pato Branco. O SAMU chegou a ser acionado, mas o atendimento foi dispensado pelas vítimas do acidente. O SAMU chegou a ser acionado, mas o atendimento foi dispensado pelas vítimas das vítimas do trevo.